Música Fala galerinha do Youtube, beleza? TG Walker Craft aqui, entrando pra você mais vídeo E bom galera, dessa vez tem que mais vídeo de Minecraft né E seguinte galera, sejam todos muito bem vindos a mais um episódio da segunda temporada de The Walking Craft galera Bom galerinha, no último episódio como vocês puderam ver A gente deu uma minerada lá embaixo naquela nova ravina que a gente achou galera Lá a gente conseguiu bastante ferro né, bastante carvão e tal A gente conseguiu até ouro galera, que eu não sei o que eu vou fazer com eles né E é isso aí mano, agora nesse episódio aqui eu vou fazer uma bigorna né Eu vou tentar dar uma melhoradazinha aqui nessa base galera A minha ideia é fazer um andar mais acima galera, só pra fazer tipo o nosso quartinho tá ligado? Só que a gente ainda tem que achar a cama galera Eu acho que no próximo episódio eu vou procurar uma cama né, porque a gente tá precisando pra caramba E é isso aí mano, agora eu vou ver se dá pra gente fazer a nossa bigorna aqui de boa Caraca velho, só que a bigorna a gente vai gastar ferro pra caramba galera Caraca, será que vai dar pra fazer velho? Não sei mano, deixa eu fazer uns blocos aqui Beleza Eu acho que se eu não me engano a gente precisa de três blocos né, de iron assim ó, beleza A gente tem que colocar aqui em cima né, a gente tem que colocar isso aqui assim ó, beleza E beleza galera, a gente conseguiu fazer a nossa envio né, a bigorna E mano, acho que essa bigorna eu vou deixar, vou deixar em outro lugar mano, eu acho que não vou deixar aqui não né Eu deixo aqui fora? Não sei galera, ah, eu acho que eu vou deixar aqui nesse canto vai A gente já pode usar ela aqui de boa, combinar nossas paradas Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui pra, a gente pode combinar Beleza, a gente pode combinar isso aqui ó Coloca isso aqui, aí coloca isso aqui ó, ela fica um pouquinho melhor galera Isso aqui é tipo um encantamento né, aí custa um level galera, a gente tem 30 levels né Então a gente pode fazer né, depois Só que eu não vou fazer agora porque eu não vou precisar muito de De pá né, nesse momento É isso aí mano, agora eu vou pegar essa cobblestone aqui Eu acho que eu vou dar mais uma expandida galera Calma aí velho, deixa eu pensar aqui no que eu posso fazer aqui mano Eu acho que eu poderia, não, eu ia falar que ia fazer uma tapazinha aqui Só que vai tapar a plantação né Acho que eu vou fazer uma tapazinha aqui mano Aqui ó, de boa Que aqui aí já fica safe né, já fica mais legal Isso aqui vai ficar parecido com o que eu fiz na primeira temporada né Ah não galera, na real na primeira temporada eu fiz a base diferente né Eu fiz meio que É, eu fiz meio que os muros grandes assim né E tal, os arredores assim né Só que mano, eu tô pensando em fazer isso aqui né Nessa base aqui também galera Só que mano, vai dar mau trampo velho Caraca, vai demorar muito galera Acho que aqui mais pra frente eu penso mais em fazer isso pessoal Porque essa série aqui não vai terminar tão cedo pessoal Eu tô pensando em terminar, em terminar essa série aqui lá lá pro episódio sei lá 40 ou 50 galera Então vai ter muito episódio ainda pela frente né E é isso aí mano Por enquanto a gente só vai fazendo o básico aqui né Na base Vou colocar mais uma camadinha aqui do cobrostone Na real eu preciso mais velho Será que eu tenho aqui no baú galera? Eu acho que eu tenho velho E eu já tô com sede já Por isso que eu tô tomando dano que nem um louco Mas enfim, a gente pode beber essa água aqui Encheu 49% A gente bebe mais um pouco Beleza, encheu quase 100% Agora a gente... Eu peguei novamente Aí já fica aqui né, de reserva E caraca velho Eu tinha que achar a cura galera Mano, se eu tô pensando em ir ali ó E pegar as paradas dali ó Que eu tô vendo que tem loot bem ali Eu acho que eu vou ali pra fora galera Eu acho que... Eu acho que não vou correr tanto risco não né Não, na verdade o risco eu vou correr sim né Na real nessa série eu corro risco o tempo todo pessoal Que é que é muito perigoso né É isso aí mano É galera, acho que eu não tenho mais cobrostone Ah, tenho sim velho Olha o tanto de cobrostone que eu tenho velho Meu Deus do céu Eu já ia falar que eu não tenho cobrostone suficiente Mano Caraca Tá mano, eu vou fazer isso aqui Colocar isso aqui de boa Beleza Galera, essas as paradas assim de construção e tal Eu acho que eu vou fazer aqui junto com você galera Porque mano Sei lá velho Eu acho que vocês tendem que participar de quase tudo aqui dessa série né Quase tudo não né Tudo pra falar a verdade É isso aí mano Eu acho que eu vou fazer um comoduzinho aqui ó De boa Beleza Só pra né Vou deixar uma janelinha aqui Colocar mais um bloquinho aqui E aqui galera Eu acho... Ah não velho Na real eu posso fazer uma torre de vigia bem aqui galera Também É velho Boa ideia pessoal Pra gente ficar olhando as paradas né Mas... Sei lá velho Eu acho que não galera Eu acho que vai ser o meu quartinho mesmo né Pra depois a gente poder achar a nossa cama de boa Beleza Achar a nossa cama não Achar as ovelhas né Pra gente fazer lã e... E a nossa cama E é isso mano Agora a gente vem aqui e coloca isso aqui Beleza Tá né Será que vai dar... Ah não Então eu vou colocar mais esse bloco aqui Acho que essa distância já tá boa já né Beleza A gente vem aqui ó Coloca mais esse bloquinho aqui Ótimo E eu vou deixar essa janela aqui bem grande galera Pra eu não ter visão de tudo Tá ligado E é isso Tá Hum Eu vou encurtar um pouquinho mais isso aqui Beleza Vai ficar uma portinha certinha aqui no meio né E mano Eu acho que isso aqui eu vou preencher com madeira Que eu acho que vai ficar mais bonitinho Tá né E mano Eu poderia fazer uma escada aqui também né galera Caraca Eu acho que eu vou fazer isso mano Tô precisando fazer uma escada aqui né Eu vou fazer Eu vou fazer uma escada de slab mesmo Assim ó Pegar isso aqui Fazer uma slabzinha Beleza Tá Vou pegar esse aqui ó Tirar esse carvão daqui Beleza Eu acho que já dá galera Será que oito já dá A gente pode fazer assim ó Pode tirar esse aqui daqui A gente não vai precisar que esse aqui fique aqui né De boa Ótimo Beleza Eu acho que aqui já tá bom Agora a gente vai colocando Começa daqui ó Será que isso que começar daqui vai ficar bom galera A gente coloca uma aqui né Acho que eu vou fazendo Eu vou fazendo assim Calma aí Só pegar mais um pouco de cobrostanas Eu vou pegar aqui Colocar aqui Só pra nivelar certinho Tá ligado Ah não velho Esse aqui não pode ficar aqui não galera Eu vou ter que colocar esse aqui né Beleza E é isso mano E a última a gente coloca aqui né E fechou galera Acho que assim já tá bom né Beleza Vou tirar esse aqui daqui A gente já pode subir aqui de boa Na hora que a gente quiser né Na verdade Esse aqui tá atrapalhando mano Então eu vou tirar daqui É eu vou tirar essas paredinhas daqui galera Eu vou enlarguecer um pouquinho mais Essa ponta aqui né Vou tirar esse cobrostone daqui Beleza A gente vem aqui pegar mais que o brostone Nosso baú Ótimo não Não aqui no de baixo Beleza O brostone A gente enlargue esse pouco mais Só pra né Só pra gente poder Subir aqui na escada de boa né Beleza Acho que eu vou fazer mais de duas camadinhas só Aqui né Acho que já vai ficar safe já mano Ótimo assim ó Beleza Coloquei uma mais aqui Mas não tem problema A gente vem aqui Coloca essa rebarra aqui né Pra gente não cair aqui fácil Na real vou precisar de mais rebarra galera Eu acho que eu vou E depois eu vou ter que procurar Outra prisão e tal Outra construção que nem essa aqui né Que nem nossa base Pra pegar mais dessas paradinhas né Na real eu posso pegar daqui galera Porque aqui eu não Eu não tô usando né Ah não Deixa aqui velho Depois eu faço isso mano Agora eu tenho que pegar madeira né Eu fui lá embaixo Esqueci de pegar madeira Que burrice Mas enfim E vem aqui no nosso baúzinho De boa Será que eu tenho madeira aqui? Ih mano Eu acho que eu tenho pouca madeira velho Caraca Mas a gente vai ter que Pegar mais madeira depois velho Ah mas eu acho que Esse tanto que tem aqui Já dá pra Pra gente Fazer aquele telhadinho lá né E E eu acho que eu vou ali agora galera Pegar mais madeira ali né Porque a gente tá precisando Beleza Só não posso errar né E não vai dar pra completar galera Eu tenho Eu tenho machado Eu devo ter machado lá no baú né Só que até Até lá embaixo Eu posso quebrar isso aqui Na mão mesmo E é isso né Ih manos Agora eu vou pegar machado E eu vou sair lá pra fora Pra pegar aquelas madeirinhas de boa né Só que eu vou ter que ter muito cuidado Com o zumbi manos Tá Ah não tem machado não velho Caraca galera Talvez o machado esteja aqui no baú E não esteja enxergando Olha só Ih manos Eu achei Caraca velho Eu usei toda a madeira pra fazer Fazer a parada Agora não dá pra fazer mais stick galera Calma aí Deixa eu ver se na minha bag aqui tem madeira Ih manos Caraca mano Eu usei toda a madeira pra colocar ali Agora não dá pra fazer stick galera Ih manos Caraca velho A gente já spawnou um zumbi aqui já Que desgraçado Mano Como é que esses bichos estão entrando aqui galera Eles estão entrando lá pela outra base Caraca manos Calma aí velho Eu vou ter que ficar ligado aqui nesse bicho galera Vou pegar essa madeira aqui novamente Porque eu vou ter que fazer stick né Meu Deus do céu velho A gente pode subir aqui a qualquer momento galera Tem que ficar ligado Vai quebra 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 Beleza Come Aí volta ali ó De boa Ótimo Agora a gente mata ele aqui galera De boa Meu Deus do céu galera São dois Caraca manos Sai daqui desgraçado Sai 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 Vocês não vão subir não parceiro Beleza Já matamos Já mata isso aqui também ó Ótimo Beleza Morreu Acho que tem mais um galera Se não me engano Caraca Achei que tinha um ali em cima né Mas não Ótimo Agora a gente vai ali em cima Nossa crafting table Pra fazer o machado né Claro Vem aqui ó Pega essa madeirinha Beleza Faz formado o machado Ótimo Beleza Fizemos o machado Agora vamos lá pra fora né E mano Podia ter um jeito velho Da gente Da gente Pra fazer esses zumbis Parar de spawnar aqui dentro né Mas é isso mano Tá Vamos vir pra cá agora Eu vou pegar essa madeirinha aqui de boa né Se esse zumbi deixar galera Ah não Mentira que eu caí aqui velho Ah não galera Calma aí velho Ah não 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 Galera Caraca velho Eu caí na aguinha galera Meu Deus Agora eu tô sangrando mano Meu Deus do céu velho Calma aí Eu aborto a missão Vou ter que voltar pra base velho Caraca galera Eu já tô sangrando já velho Meu Deus do céu E falando em sangue galera O nosso nível de sangue já tá baixo né Se eu não me engano Tava no 40% Antes de eu De eu perder Mais né Beleza mano Eu acho que tem bandagem aqui no meu baú né Tenho quase certeza Ótimo Ah cadê a bandagem Acho que tá nesse de baixo aqui Beleza Tem um pano sujo aqui Tem um pano limpo A gente usa esse pano limpo E galera A gente só Tem 22% de sangue velho Caraca mano Será que é que eu tenho mais Pareidinha de cura galera Manos Parece que eu não tenho velho Caraca galera Manos Eu preciso Ah tem aqui galera Medpack Beleza Só que esse medpack Eu acho que não vou usar agora não pessoal Acho que eu vou usar Quando eu estiver precisando mais ainda né É isso aí mano Caraca velho A gente tem que sair pelo mapa Pra continuar lootando galera Porque meus recursos estão acabando né Eu tô usando e tá acabando Mas é isso mano Agora eu vou voltar lá pra fora Vou tentar É Vou tentar Pegar armadeira né Como eu tinha dito E é isso aí mano Tá Vou até deixar essa porta aberta aqui Pra eu poder voltar rápido De boa Beleza Eu vou tentar ficar o mais longe possível Desse zumbi galera E mano É muito difícil velho Pegar madeira com esses desgraçados Atrás de mim galera Calma aí Calma aí Deixa eu pegar uma distância aqui deles Que eles não me alcancem mais Beleza Vamos pegar esse aqui agora Ótimo Vou tentar pegar bastante madeira galera Pra gente não precisar Pegar mais madeira tão cedo né De boa Pô velho Eu tinha pegado Opa Tem zumbi aqui galera Ah Você é sério que quebrou velho Caraca Vou ter que usar o machado galera Já que a parada quebrou né Vou ter que usar o machado Pô O machado tem que dar 5 hits Pra ele morrer galera A espada é 4 né Mas enfim mano A gente pega aqui né De boa Acho que eu vou pegar essa madeira aqui galera Que essa madeira aqui é bonitinha também né A gente pode colocar lá Beleza Agora a gente tem mais um zumbi aqui De boa E mano Eu não gosto muito de De ficar usando as armas não Porque Eu só gosto de usar as armas Só quando a gente tiver Precisando muito mesmo Tá ligado Caraca velho Tá aparecendo um montão galera Pô Eu vou usar o machado Só pra quebrar Só pra matar os zumbis galera Mas enfim Como eu ia dizer Eu não gosto mais de usar o machado Mais pra Machado não Gosto de usar as armas Só quando tiver cercado de zumbi né Quando não tiver mais jeito mesmo Aí eu uso o machado galera Mas enfim Meu Deus velho Eu vou morrer galera Caraca mano Eu não tava nem ligado Na minha barra de vida galera Meu Deus Mano 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 Não vou morrer galera Caraca velho Calma aí galera Ah morri galera Morri Morri mano Morri Caraca manos Caraca velho Tô do marido que eu não morro agora galera Caraca eu não tava nem ligado Na minha barra de vida Manos Ai velho Se eu levar um hitzinho Agora eu morro galera Calma aí velho Ah Morri galera Caraca velho A infecção me matou galera Manos Agora eu vou dar um cortezinho no vídeo E quando eu voltar aqui pra base Eu já volto Beleza galera Voltei né Felizmente eu consegui recuperar meus itens galera De boa né Galera O perigoso da gente ficar morrendo assim É que tipo assim O nosso item pode Desaparecer do nada Tá ligado A gente pode morrer E ele pode não spawnar mais ali galera A gente perde todas as coisas né Mas enfim galera Felizmente eu acabei pegando todos os meus itens de volta né Beleza galera Agora eu vou pegar essa explantação aqui galera De boa E pelo menos conseguiu um pouco de madeira galera Caraca manos Pessoal A nossa vantagem de ter morrido é que a gente Que a gente agora não tá mais infectado ó Como vocês podem ver Não tá mais infectado É isso aí mano Pelo menos a gente não vai ter que Que procurar cura né Não Na verdade a gente tem que procurar cura sim galera Pra Pra gente ficar garantido né Mas quando a gente for infectado de novo A gente já ia ter E é isso mano O nosso sangue tá 100% e tal Mas é isso aí né Agora eu vou guardar essa semente aqui em cima De boa E ok Eu acho que a gente já fez bastante coisa por esse episódio galera Caraca velho Eu dei molinho galera Eu não tava nem ligado na minha barra de fome velho Caraca Mas enfim galerinha Foi isso aí né Espero que tenha gostado Infelizmente a gente morreu pra infecção galera Mas É né Pelo menos agora a gente não vai ficar tomando dano o tempo todo né E vamos ter cuidado pra isso não acontecer mais galera Pra gente Pra pra nenhum zumbi matar a gente de boa né E é isso aí mano Se tiverem curtindo essa série E quiserem que eu traga mais vídeo aqui pra vocês É só deixar seu like Inscrever no canal se ainda não for inscrito né Que é que é muito importante mesmo galera E é isso aí mano Muito obrigado mesmo tá E até a próxima Valeu Fui 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 Obrigado.